olá galerinha tudo bem com vocês hoje é dia 11 de um de dois mil e vinte e um estou aqui no pacaembu na praça charles miller aqui em são paulo mas antes de continuar gravando queria por favor curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ativa o sininho para receber as notificações que é viva filmmaker no youtube e também siga nas minhas redes sociais que é blog do viva cantizani que é facebook internet twitter instagram e whatsapp para a amizade é o 998 e oito e oito e sete e cinco ao computar movimentação de carro aqui ó está vendo estou indo em direção a praça charles miller para caembu onde tem aqueles grandes jogos palmeira corinthia são paulo jogava é pior aqui é um portão aqui ó ali a altura permitida 4.4 metros caminhão acima de sumpar já 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 vou mostrar a praça charles miller ó as portas antigas da época e aí o negócio são antiga aqui mais ou menos 50 anos eu acho eu tenho certeza e aí 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 vai ficar um pouquinho longo esse vídeo mas vou mostrar para vocês aí e aí aqui é uma escada que dá certo aqui é bem arborizado isso é ótimo vou mostrar um pouquinho para vocês estou chegando aqui é acesso as escadarias para chegar lá dá para ver que é bem antigão olha como que é o tijolo da época alguém e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou mostrar mais ali de pertinho. Opa, deixa a polícia passar. Tudo isso aqui, ó. Aqui é a Praça Charles Miller. E lá é o Estado Municipal Paulo Machado de Carvalho. Certo, pessoal? Se você quiser pedir um favor pra você, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho pra receber notificações, que é Viva Filmmaker no YouTube, tá, ok? Até a próxima e fique com Deus que eu vou gravar mais, tá? Fui!